Olá a todas! Hoje nós estamos aqui no programa Entre Nós, para falar sobre a fé misturada com os sentimentos. O que é isso da fé misturada com o sentimento? Isso chama-se a minha vontade. Sabe quando você está na fé e você está pedindo a Deus algo para a sua vida? Algo que você precisa, algo que você deseja, algo que é necessário, realmente é uma necessidade. Então você ora, você pede e depois que você pediu, você acha que você precisa ajudar Deus. Porque talvez Deus não tenha entendido muito bem o que é que você quer. Talvez Deus não tenha percebido da sua necessidade de ter aquilo que você gostou, que você acha que é certo para você. Então uma fé emotiva é uma fé muito baseada no que eu sinto nos meus sentidos. Aquilo que eu penso, o jeito que eu acho que está certo, que está errado, que eu aprendi com a minha família, na minha cultura. Aquilo que os meus olhos veem, que eles gostam, que eles acham que eu sempre sonhei ter aquilo ali. Puxa, eu sempre sonhei que a minha família fosse abençoada desse jeito e desse jeito. Eu sempre quis que a minha vida sentimental fosse assim e assim. Então você já tem o seu sonho, o que você acha, o que você pensa, o que você sente. E aí você vai apoiar a sua fé em cima da sua vontade. Só que a fé, ela é uma arma. E uma arma poderosa. Quer dizer que quando você usa a sua fé virada, apontada para a sua vontade, aquilo ali vai acontecer. Aquilo ali vai dar o seu fruto, porque é fé. Então, na realidade, nós precisamos aprender a colocar a nossa fé na vontade de Deus. E quando Deus promete algo, Ele vai fazer o impossível. E outra coisa, Deus vai fazer o melhor. Deus vai fazer o melhor. Nós não precisamos nos preocupar com aquilo que Deus vai fazer. Pois Deus vai cumprir com a sua promessa. E talvez você diga, mas se não era da vontade de Deus, como aconteceu? E agora, como resolver esse problema? Como resolver? O que é que eu vou agora fazer diante desta situação? Agora você vai fazer a vontade de Deus. Agora você vai crer, confiar. Agora você vai olhar para Deus e saber que Deus tem o melhor para você. Você vai ter que tomar decisões. Certamente, você vai ter que tomar decisões. E decisões que não vão ser fáceis. Pois são decisões que estarão indo contra o que você está sentindo e o que você está querendo. Mas você vai estar agradando a Deus. E outra coisa, você vai receber o melhor. Será que você sabe o que é o melhor? O melhor para você. O melhor para a salvação da sua alma. O melhor para todos aqueles que conhecem você e que vão saber que você é uma grande nação. Porque você obedeceu, você teve coragem. Você foi da fé. A fé que crê na mão de Deus. Não a fé que dá um jeito, segundo a sua vontade. Mas a fé que crê. Então a minha dica de hoje é a seguinte. Vigie. Vigie os seus sentimentos. Vigie os seus pensamentos. Vigie aquilo que você acha que tudo é possível para você. Não, não é tudo possível. Tudo é possível para Deus. Então você vai vigiar, ver se você está agindo nos sentimentos. E você vai retirar esse sentimento da sua vida, da sua mente. Você vai retirar. E conforme Deus lhe for mostrando, Deus vai mostrando sem emoções. Quando Deus mostra, você não vai se sentir desesperada, agoniada, ansiosa. Ai, eu tenho que agir. Ai, eu tenho que fazer alguma coisa. Não. Isso aí já é um sentimento. Então, para tudo. Para. Confia. Entregue essa ansiedade, essa preocupação. Entregue esses sentimentos para Deus. Quando você não estiver sentindo nada. Ai, eu estou em paz. Eu estou feliz. Eu estou feliz porque eu sou de Deus. Eu estou feliz porque eu confio em Deus. Eu sei que Deus tem o melhor para mim. Então, agora sim. Agora você pode agir de acordo com aquilo que Deus for lhe mostrando. Mas você tem que estar assim. Sem ansiedade. E não importa o que Deus vai dar. Deus vai dar o melhor. Então, nós que somos da fé, que queremos em Deus, precisamos vigiar. E colocar a nossa fé na vontade de Deus. Ele vai nos surpreender. Eu sou Ana Melo para o Entre Nós.